Estamos conversando com o Nenê da Cajepa. Qual a situação também, Nenê, da região do Vale do Piancó? O Vale do Piancó tem sofrido também com essa falta d'água, essa crise hídrica? Como eu te falei recentemente, das cidades do Vale, duas delas estão em colapso total, que são as cidades de Diamante e Boa Ventura. Diamante e Boa Ventura serão contemplados num curto espaço de tempo com uma adutora emergencial que o governador Ricardo Coutinho já deu ordem para a tramitação de contratação da empresa. Vamos aguardar agora apenas a ordem de serviço e início da execução dessa importante obra. Conceição já concluiu essa importante obra, que é a adutora que está abaixando a cidade de Conceição através do assunto condado. As demais cidades, como eu falei, de Ibiara e Santana de Mangueira, estão abaixando a normalidade com um aditivo na nossa estrutura, que foi duas importantes estações de tratamento de água que já foram entregues à população. Qual a importância também nessa crise hídrica, o cidadão comum se conscientizar do uso consciente da água, Nenê? Muito. Eu diria que nessa fase que nós estamos vivendo principalmente, Zé Neto, é bastante importante. Na sua casa, na minha casa, na casa do vizinho, na casa que tem maior consumo, no cidadão comum, fazer o uso racional da água. Porque pode acompanhar através da imprensa, inclusive a imprensa nacional, que não é apenas mais um privilégio de Cajazeiras, do sertão, nem só do Nordeste, do Brasil como um todo, a crise hídrica tem afetado todos os municípios, exatamente, dadas essas irregularidades nas quadras chuvosas, que tem sido, nos últimos anos, bastante reduzidas, não sendo suficientes para trazer recarga, principalmente para os mananciais que são responsáveis direto pelo abastecimento das cidades e dos grandes centros. que são responsáveis direto pelo abastecimento das cidades e dos grandes centros.